Música Você, quando chegou aqui, me lembro que você deu uma declaração dizendo que será Ia chegar na final do campeonato, ia brigar pelo título E depois, quando foi a briga pelo acesso, disse que ia subir, estar entre os quatro no final da competição Eu te pergunto agora, se ela cai para a Série B do campeonato do ano que vem, ou se mantém na Série A segurada? Não, não, a gente se mantém, tá? O foco, o trabalho, eu vejo o dia a dia desse elenco, dessa comissão técnica O trabalho da direção, está todo mundo sintonizado, está todo mundo com a mesma energia Então eu garanto para vocês essa situação de muita luta, a gente não vai cair Nós temos aí 18 jogos, a gente vai buscar essas 8 vitórias E obviamente a gente vai fazer assim, para isso nós precisamos do torcedor Temos que trazer o torcedor para o nosso lado A gente tem que entender que nós vamos jogar com grandes equipes, que não é fácil Mas mesmo assim a gente vai buscar isso Então eu recebo hoje, praticamente o tempo todo, recebendo ligações de várias pessoas de outros estados De outros times, dizendo que realmente o Ceará é um candidato fortíssimo a permanecer na Série A Então eu tenho certeza que a gente vai brigar E saímos dessa situação o quanto antes para que a gente possa ter tranquilidade Para que a gente possa estar trabalhando e fazendo mais ainda pelo Ceará Então eu tenho certeza que a gente vai fazer isso